Acabei de fazer a entrega aqui Na casa do Andrei, tiozão Ele assiste o canal Ele ficou assim pra mim Tá piscando É, tiozão, só pra você, Andrei Puts, fui dar um adesivo pra ele Acabou meu adesivo, tiozão Acabou, tem que mandar fazer mais Distribui tanto adesivo que acabou, tiozão É nóis Eu achei engraçado demais, ficou imitando eu Ele ficou É nóis, viu Esse molecado é fogo, tio Então é isso aí, um salve pro Andrei Bora ali na rua Mumbelina, Costa Luca Aqui na Vila Cruz É nóis, tiozão Obrigado aí por acompanhar os vídeos aí Na correria das entregas, tio É, isso aí, né, meu Reconhecimento é tudo, né, tio É muito bom ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz Ha, esse é pra você, Andrei Ha, é nóis Tá piscando, irmão Peraí que eu vou ver Tá, tio, então se você tá piscando Já sabe, irmão Tá gravando Tá piscando, irmão Peraí que eu vou ver Tá, então se você tá piscando Já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui, tiozão Na correria das entregas E você que tá pela primeira vez aí Já sabe, tiozão Isso aqui é um canal Barbeiragem de Poços de Caldas É um canal que eu criei aí Pra registrar a rotina de trânsito E das entregas de um motoboy Motofilmador é nóis, tiozão Ha, que barulheira é essa aí, tio É, o escape esportivo que eu coloquei, tiozão Ha, vai lá Que trem é aquilo ali, tiozão Tem um monte de motoboy em cima dos cavalos ali Ou melhor, cowboy Ha, ha Aí, tio É É cavalhada que eles chamam Aí quando tem um monte de motoboy junto É cachorrada, né Ha, ha Quando tem um monte de cavalo junto É cavalhada E quando tem um monte de motoboy É cachorrada É nóis, tio Ha, ha Ha, ha Ai, caramba Então eu coloquei um escapezinho É, esportivo aí Né, adquirimos aí Através do senhor Bruno Ha Bruno 140 Primeiro motofilmador aqui de Poços de Caldas Meu amigo, meu irmão Né Por isso que eu falo, né, cara Depois que a gente Entra nesse mundo da motofilmagem A gente só entra pra fazer amizade, tiozão É Vou dar um salve pro Bruno O Bruno foi embora lá pra Lá pros Estados Unidos Já comprou uma GoPro GoPro, tio, Sessio Ha, ha É, tio A gente mora aqui Demorei três anos pra comprar uma GoPro, tiozão Ele tava com menos de vinte dias lá Já, pá Já lançou uma Porque lá é barato, né, tio? Lá o cara ganha bem É E as coisas são baratas, né Porque não tem esse absurdo de imposto que a gente paga aqui Aqui era pra ter os melhores hospitais As melhores repartições públicas, sabe? Era pra ter a melhor segurança Porque o dinheiro que é arrecadado aqui é violento Só que Podemos dizer que 70% desse dinheiro é pra propina E pra distribuição de cargos, né, tio? E não pra reverter para a população Mas Políticas à parte, tiozão Quero deixar aqui registrado o meu salve Meu abraço E E os meus cumprimentos aí Ao Bruno 140, é, tiozão Tinha na Fazer dele Esse escape aqui É um escape fortuna Um mini fortuna Né, tem Eu tenho laudo, tudo aqui Se a polícia parar, né, tiozão Vocês vão acompanhar Mostrar o laudo, tio Vamos ver se Se eles deixam passar, né O limite De decibéis É De um escape Registrado pelo Pelo Inmetro É de 89.1 Né Esse aqui tá com a medição De 88 Alguma coisa 88.5 88.7 Mostrar o laudo aí pra vocês Dá uma olhada aí Então, né, meu A gente acredita aí É que a polícia não vai É, encrencar, né Eu resolvi colocar Porque Eu andei na motinha do Caio uns dias aí E realmente é uma diferença muito grande Entre você andar com o escape silencioso E com o escape barulhento Eu acho que traz mais seguranças Barulhento não, esportivo, né Vou colocar o escape esportivo Barulhento, tiozão É, traz uma certa segurança Porque Quando o motorista Escuta o barulho Ele já te procura no retrovisor Fala Ô, tá vindo Um meliante aí Tá vindo Tá vindo O O O O O O cara Que anda de moto aí Tá vendo esse trem aí Esse bicho aí Esse cara aí não é pedestre Ele não é motorista Ele não é carreteiro Ele não é nada Ele é um cara que anda de moto E pra eles Todo mundo que anda de moto É considerado como marginal É, tiozão Tá pegando pesado É a realidade É, eu vou dizer pra você Que eu tinha essa visão Não Não que fosse marginal, né Antes de ser motoqueiro Eu achava que Todos os motoqueiros Eram irresponsáveis, né E a gente sabe que não é bem assim Tem muita gente aí Que tá no mundo da moto aí Que tem responsabilidade, né Mas É isso aí Agora nós vamos andar com esse Com esse escape Se tiver uma blitz aí A gente vai filmar, né Meu Espero que Corra tudo bem E dizer pro Bruno aí Que sucesso pra você, irmão Que a sua vida Prospere aí nos Estados Unidos Se eu não me engano Parece que ele tá em Miami Né Foi lá buscar uma Uma melhor condição aí Pra ele Pra família dele, né Ele casou agora Deve ter projetos aí De ter filho, né Não, Bruno Então é isso aí, mano É uma pena que a gente Nessa vida corrida, né Quase que a gente Não tem contato Mas é um cara Muito firmeza Muito gente boa Todas as vezes Que ele passava lá na farmácia Pra gente trocar ideia A gente conversava bastante Sobre o mundo da moto Sobre o mundo da motofilmagem Então só tem que te agradecer, irmão Pela amizade aí Tá E sucesso pra você Que Deus possa te dar alegrias Saúde Prosperidade, né Que você foi buscar isso Você foi buscar prosperar Vencer na vida Né, não Ter um emprego bom Uma Né Uma condição boa Um carro bom Uma moto boa Uma casa boa Então é isso aí Eu só desejo tudo de bom pra você Só, tio Vai bater de frente com o carro ali, tiozão Esse povo é engraçado, cara Eles vão desviando do que tá parado, tio Não importa quem tá do lado Quem tá passando Quem vai passar Quem já passou Eles querem desviar Ó, vai vendo Vai, vai Desvia do cone aí Em cima do ônibus Aí não, né Ai, cara Desviar em cima do cone Do ônibus não, né, tiozão Vai desviar em cima do carro, né De uma moto, né, tiozão Quando tem algum obstáculo na tua faixa Você tem que fazer o seguinte Primeiro momento Primeira coisa Freia Dá uma liga certa Que você vai desviar Aí você dá uma olhadinha no retrovisor Olha na frente, né Pra ver se não tem ninguém na contramão E aí você vai, tiozão Né Assim aí, ó Se ele tivesse ido Se tivesse ido Tinha atropelado aí A mãe e a filha A mãe e o filho Então, meu Não é assim não, cara Né, não Aí é por isso que tal Que eu resolvi Criar esse canal, tio É O canal vai beirar De posse de cauda Pra registrar isso aí, tio É pra denegrir a imagem de ninguém, não É só pra registrar o dia a dia São coisas que acontecem aí Durante o dia, né Durante o dia Durante a noite São coisas que fazem parte aí Da minha rotina Né Então, aí a gente registra mesmo A gente põe lá no YouTube, tiozão É Eu queria falar um outro assunto com vocês Essa Essa foi boa, tio É Inclusive alertar aí os outros youtubers, né E os meus amigos motovloggers aí Que infelizmente nós estamos no Brasil E no Brasil funciona assim O que é certo é É errado E o que é errado é certo É Todos sabem aí, né Que eu Sofri um acidente aí Em dezembro Dia 16 de dezembro E Esse acidente Eu não estava filmando Porque Na época eu não tinha A quantidade de bateria que eu tenho hoje Da Da câmera E aí Como todos sabem, né O cara abriu a porta Me derrubou Eu acabei quebrando o braço Fiquei 60 dias parado A moto estragou O cara não quer arrumar Não quis arrumar Então eu tive que entrar na justiça Né E aí Eu No dia do acidente Eu liguei a câmera Depois que eu caí E aí E aí eu registrei A confissão Da pessoa que abriu a porta Registrei É O desenrolar Da ocorrência, né Registrei A chegada da polícia militar Pra fazer o boletim de ocorrência E tal E o YouTube Tem um recurso Da gente tampar os rostos, né E então eu fiz isso Embassei os rostos deles Lá e tal Mas Um dos Das pessoas envolvidas Acabou falando o nome Lá no No vídeo, né E aí Tiveram comentários, né Xingando ele Pô, esse cara aí Falou o nome dele Que eu não posso citar, né E Ah, esse cara aí é isso Esse cara é aquilo Esse cara é folgado Esse cara é isso Começou a xingar ele As pessoas que Que Participam aí no meu canal Que são inscritos Aí, meu irmão O que que aconteceu? Eles É Na própria ação que eu movi Né Eles citaram o meu canal É porque as imagens Do 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 que aconteceu Do acontecido Estão lá no canal Do Do cidadão Aí Que se chama Barbeiragem Postos de Caldas Vou fazer uma entrega aqui Depois a gente volta A falar sobre esse assunto Tiozão É nóis Então aí Como eu estava falando É Infelizmente Na própria ação Que eu movi Contra Contra Os dois Cidadãos É Eles alegaram Que eu tenho Um canal Do youtube Que registra Barbeiragem Já citou Já citou os vídeos Que eu tenho Falando sobre Treta Falando sobre Fechada Não sei o que Tipo assim Colocando que Eu sou Encrenqueiro Que eu arrumo Encrenca no trânsito Né Pra Tipo Tirar O foco Do acontecido Né Mas aí Que que aconteceu O juiz Acatou a decisão Do advogado De defesa E mandou Retirar O vídeo Do youtube E de todas As redes sociais Em 48 horas Tiozão É Em 48 horas Eu tive que retirar O vídeo Do ar Porque senão Eu ia pagar Mil reais Por dia Por estar expondo As imagens Do Dos envolvidos Né Então Conclusão Além do cara Não me pagar Ele me trouxe Um dano Né Eu Eu fiquei Impossibilitado De trabalhar A minha moto Até hoje Tá Tá com problema Tá amassado O tanque Aqui tá tudo Ralado Né meu Aqui tá ralado Né As rabetas Estão raladas Né É Por causa Da queda Até hoje É Eles Não Ligaram Perguntaram Como é que eu tava Ah e aí O teu braço Como é que tá O teu braço Tá bem Você tá legal É Você melhorou Você tá precisando De algum remédio Você tá com dor Nessa época do frio Aí teu braço dói Como é que é que funciona Você tá conseguindo trabalhar Ah Seus movimentos Voltaram ao normal Tio Não Não perguntou nada Eles não perguntaram Absolutamente nada Né Mas Além de não me pagar Eles tão pagando um advogado Pra defender eles Então eles preferem pagar o advogado Do que me pagar Eles preferem Fazer a defesa deles De uma coisa que é indefensável Do que me pagar Mas tudo bem né Vamos ver o que a justiça decide O que a justiça decidir Eu vou divulgar aqui Eu não sou hipócrita Se eu perder a causa Eu divulgo Se eu ganhar a causa Eu vou divulgar Entendeu Comigo não tem essa não E outra coisa Se a justiça determinar Eu vou aceitar Posso reclamar Posso fazer o que for Mas eu vou aceitar Beleza Então eu só queria Deixar registrado Aí os outros motovol Cuidado com imagens É Que vocês fazem aí Joga na internet Se o cara entrar com a ação Aí vai dar problema Tiozão Vai dar problema Eu não tô sendo processado Por eles né Mas É Eles apresentaram Uma defesa Em cima do processo Que eu entrei contra eles né Então Vamos ver o que que dá Beleza pessoal Então é isso aí Fica a dica aí Meu muito obrigado aí Pra quem gosta Pra quem curte o canal Barberagem Posso de Caldas Quem não curte Meu irmão Banana pra você É E Não precisa passar por aqui não Tá Se você não curte Tiozão Vai assistir Peppa Pig Beleza Então é isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Sempre Fica aí com a mensagem Do nosso amigo aí Pastor Marcelo Batagini É Nós estamos juntos Na correria Das entregas Glória a Deus pela sua vida Que bom que você está aí Pra mais um Um momento juntos Pra recebermos Da palavra de Deus A palavra que é boa Pra nos instruir Pra nos corrigir Pra nos aconselhar Amém Salmo 40 Verso 4 Diz Extremamente feliz É aquele que No Senhor Deposita Sua plena confiança Feliz Demais da conta Feliz pra caramba É uma pessoa Que deposita No Senhor A sua confiança Você tem depositado Sua confiança Em quem? Ou em que? Ou agora vai ter Eleição Aí Um governo novo Eu também tenho Uma expectativa De que entre uma pessoa Com a conduta Um coração Uma motivação Mais correta Mais em prol Das pessoas E principalmente Liberta De pessoas Que elas sejam Que essa pessoa Seja colocada ali Não por Pessoas Mal influenciadas Né O toma lá Da cá Mas que estejam ali Que esteja ali Pra beneficiar A população Do nosso país Extremamente feliz É aquele Que deposita Sua confiança Não no homem Não no governo Não numa coisa Não em si mesmo Não no seu braço Não no trabalho Não na sua conta bancária Mas deposita Sua confiança Sua fé No Senhor E feliz É a pessoa Que não segue Os arrogantes Nem aqueles Que cultuam a mentira Sabe irmão Decida isso Eu vou andar Com Jesus Eu vou andar Na palavra Se tem pessoas Que podem até Me deixar Vou perder Até amizade Ou relacionamentos Por causa disso Não tem problema O meu relacionamento Com Cristo Eu não vou deixar Ser abalado E não será De meia boca Não vai ser de aparência Vai ser de verdade Vai ser algo Vai ser algo Verdadeiro Comigo e com o Senhor Amém? Extremamente feliz Será você Será essa pessoa Que anda com Deus Que confia no Senhor Amém? 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 Amém! Amém 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 Tchau, tchau.